Música O Saldo Jaciobá na escalação oficial do técnico Betão Caetano. Oito Ranieri. Esse foi o Ranieri, que vai para a disputa ali pelo meio. Esse que tem a bola é o camisa 10 da equipe do Jaciobá, o Douglas. Contou fazer ali a jogada individual, passe longo lá na frente com o Ranieri, que recebeu falta. Música 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 Esse foi o Ranieri, deixou um pouco mais atrás para o Snider. Música 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 Música